Episódio passado, vencemos o Arsenal na primeira partida da Champions League. E agora a gente vai enfrentar o Arsenal de novo, mas não é o jogo de volta da Champions, é pela Premier League. A gente tá em primeiro com 73 pontos e o Arsenal está com 64. Agora deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olhando aqui a artilharia, o artilheiro isolado é o Martinelli. E a gente só tem, só tem né, 15 gols, tem vários jogadores na nossa frente. E eu acho que esse ano a gente não vai brigar pela artilharia, a gente não vai conseguir. A gente tem perdido gols e também não tem aparecido tantas oportunidades pra gente na cara do gol em jogos da Premier League. E ainda acontece o fato de a gente acertar muita bola na trave. Então eu acho que a gente vai ficar longe. Porém, na assistência tem tudo pra gente levar. Aqui a gente tem 16, o segundo é o De Bruyne e o Nukunku com 10. Então assim, aqui a diferença é grande. E pra começar já esse vídeo, vamos fazer aquele treino bolado já pra ganhar uma experiência danada. Quase que a gente chegou a mais um ponto de experiência. E rapaziada, não se esqueçam, hein, likezinho, sempre bem-vindo. Queria agradecer a todo mundo que está aqui fortalecendo a série que só rola por conta de vocês. Muito obrigado sempre, tá gente? Sempre mesmo, de coração, vocês são demais. Esse é o time Jackson cansado, Lucas cansado, quem mais? James cansado, mas vamos pra cima dos caras. E é mais um joguinho aí contra o Arsenal, vamos lá, hein. Pô, já deixaram o Jackson no chão ali, hein. Boa jogada do Jackson. O Drake tenta, vai lá atrás no James. James tenta uma, tenta duas, não consegue. Martinelli, olha o Martinelli indo. Olha o Martinelli vindo, tocou. Boa bola, ele é o artilheiro da Premier. Não dá espaço, o Sanches pegou. Qual o Enzo? Ah, Enzo. A gente ganha. Trás pra esquerda. Ia tentar o chute, estava sem posição. Pô, mandei passar, mano, o que foi isso? De vez em quando deu falta pra eles, tá? Vantagem pra eles, no caso, ali. Olha o Mendy, explorando lá o fundo. Deixou o James pra trás. Martinelli. Boa, não deixa o Martinelli livre. Ele é o artilheiro. Passe ruim, passe ruim, mano. Parece que não tá jogando melhor agora do que na Champions. Impressionante. A gente não consegue sair pro jogo. Olha aí, ó. Olha isso, mano. Tive que sair assim, jogando lá atrás. Porque tava complicado a situação. Boa jogada. Lá vem o Chelsea. Vamos ver o que vai rolar aí. Boa bola. Ai, mentira que tá impedido. Eu pensei que não tava, mano. Nossa, deve ter sido por muito pouco. Pior que não. Pior é que não. Boa bola. O Mendy deu mole e a gente passou. Passou batido. Se manda. Vai lá. Vai lá. Bateu. É, Arsenal. Não tem jeito pra vocês. Ele marca de novo contra o Arsenal. Dessa vez pela Premier League. O Mendy vacilou. E a gente foi até lá dentro da área pra tirar do goleirão. 1x0 o Chelsea. Um jogo ruim do Chelsea, tá, gente? A gente não tá jogando nada. O time só tá se defendendo o tempo todo. O Jackson saiu agora. Esse jogo de volta das quartas de final. Ô, o Mendy vacilando de novo, mano. Boa bola pro Enzo. Que bolão se manda o Enzo. Lá vai o Enzo. Tocou atrás. A batida. É mais um do Chelsea. E é o segundo dele. É o segundo dele. Contra-ataque fatal. Mais uma vez o Mendy errando. A gente domina e já fuzila e fuzila bem. Chutaço. Olha, olha que perigo. Que perigo, que perigo. Nossa, que defesa estranha. Que defesa estranha. Mas pegou, pelo menos. Boa girada pra cima do Mendy. Toque no Chave. Vai o Chave. Cruzou o escanteio. É escanteio. Vamos lá. Cruzamento forte. Tirou ali. Jorginho. Olha lá, vem o Arsenal. No finalzinho. Quer diminuir. Quer fazer o deles. Jorginho. Não queria deixar os caras marcar, mano. O Arsenal diminui o último segundo de jogo. Lei do ex, né, mano? Lei do ex não falha. Jorginho. E acabou. Mais uma vitória do Chelsea contra o Arsenal. Impressionante. A gente teve aqui nota de 9.3. E ganhamos aí o prêmio de melhor da partida. Também completamos todos os objetivos. E ganhamos mais quatro pontinhos de habilidade. Acho que a gente já tinha um, né? Sei lá, ou veio quatro de uma vez. Não faço ideia. Bora botar aqui, ó. Mantenha a humildade sempre. Bom, rapaziada. Então, ó. Cobrança de falta. A gente fica com 91. Sobra três pontinhos de habilidade. Eu acho que eu vou botar agora em perna ruim, cara. Eu acho que a gente vai melhorar um pouco a nossa perna ruim. Ainda mais que a gente abusa bastante do cruzamento de perna direita, né? Se bem que eu sinto que, cara, a gente com três estrelas a gente consegue fazer vários cruzamentos bons. Chuta bem com a perna direita. Eu vou ver se faz muita influência. Se eu notar que a gente vai melhorar muito com quatro estrelas de perna ruim, eu vou deixar. Se eu notar que não vai fazer tanta diferença assim no decorrer dos jogos, eu vou tirar e a gente equipe em outra coisa depois. Bom, a parada agora pro Arsenal é, mano, muito tenso. Eles têm que vencer aí de três gols de diferença pra conseguir levar pros pênaltis. Só pra vocês terem uma ideia. Então, assim, missão quase que impossível. A gente é um artilheiro isolado da Champions League com dez gols. E também um jogador que tem mais assistência, com seis assistências. E se liga, né? Olhando aqui o nosso calendário, a gente venceu o Arsenal pela Copa. Tá ali, ó. Foi a Emirates Cup. A gente venceu o Arsenal pela Champions League. A gente venceu o Arsenal pela Premier League. E agora a gente vai jogar o jogo de volta da Champions League. É muito o Arsenal. E o Arsenal tá perdendo todas. O que é impressionante. Bora fazer o treino. A gente tá bem cansado, mas não tem porque ter medo, né? Vamos lá, hein? Estamos muito próximos da semifinal, velho. Não é muito. Passa errado, hein? Olha o Gakko aqui também, hein? Rapaz, o Arsenal contratou uns caras interessantes. Parece que o Martinelli não está no jogo, hein? Boa! O Mendy já foi pra eles sempre pra cima. Então eles vão dar espaço, né? A gente vai pra cima aqui do Mendy. Segura a bola. Estamos ganhando, né? Vamos voltar ao jogo. Estamos ganhando. Calma lá. Calma lá, Arsenal. Ih! Não! Não! Não, 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 não. Onde que eu fui voltar o jogo, cara? Mano, eles entregaram o ouro lá atrás, velho. Inacreditável, 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 foi o nosso zagueirão número 5 ali, cara. E eu falei, né? Não, vou recuar, tá tomando um livre lá atrás. Estamos ganhando 3x0. E aí, o que isso acontece? Nós já tomamos um gol aqui de besteira. Lá do outro lado, ó. Tentamos virar o jogo. Que bola pro Modric, mano. Ele vira de novo. A gente vai tentar o chute colocado. Pegou fraco, né, mano? Rapaz, o Arsenal tá vindo muito bem. Não é possível que o Chelsea vai dar essa pipocada gigante. Mas não é possível, mano. Não tô querendo acreditar nesse início aqui horripilante do Chelsea. A zaga não veio, né? Ó todo mundo olhando. Caramba, 2x0 já pros caras, velho. Inacreditável, mano. Mais um gol, eles empatam. Ó, ó, ó. Mais um erro da zaga. Mano, o time tá errando muito. Quase que ele entregou. Escapamos do Mendy. Vamos levando. Ô, Léo. Tá impedido o KC, tá impedido. Cara, lá vendas de novo, hein? O time tem que acordar, tem que jogar a bola. Mais um passo errado. Impressionante, hein? Agora, a gente recebe um pouco mais de... Liberdade aqui. Faz a finta bonita. Se manda. Bateu no cantinho. O pai do Arsenal faz. E ele provoca. Provoca a torcida do Arsenal. No estádio deles lotado. E olha, mano. Quando a gente saiu bem dos dois, o time deles tem que ir pra cima. Então vai dar espaço. Só que o time não tava acertando nada. Primeira bola que a gente consegue receber lá. A gente já faz a finta e finaliza bem pra fazer o gol do Chelsea. Parece que o Chelsea entrou no jogo, hein? Lá vai o Modric. Tocou mal, mano. Poxa. Pior que eu dei uma arrancada, mano. Só vai cansar meu jogador. 2 a 1. Acabou o primeiro tempo. O Arsenal tem mais chance ainda, hein? Tem meio tempo aí pra conseguir alguma coisa. Quer dizer, tem um tempo inteiro, né? O segundo tempo inteiro. Olha o Thomas Partey. Tocou no Jorginho. Boa bola no Mendy. Que milagre do Sanches. Cara, defesaço. Jogadinha curta. Vamos tentar chegar aqui roubando. Boa interceptação. Sobrou pra eles ainda. Caramba, mano. Boa. Não. Tentar ganhar aqui, mas não deu. Pressão total do Arsenal. Os caras vão chegando. Olha o perigo, hein? Olha o perigo. Fechando aqui o passe dos caras. Boa. Caicedo sempre roubando bem. Boa bola pro Jackson. Ele carrega. Ele toca. Se manda o Lucas. Vai fazer. É mais um. É mais um. Gol. E mais uma provocação. Tô falando, mano. Ele é o pai do Arsson. Impressionante. Impressionante. Mais um gol pra cima do Arsenal. Uma batida forte. Sem chance pro goleiro. No contra-ataque, né? Porque o time dele está indo. E bateu firme. Hum. Pô, boa ali. Rapaz, olha o Sterling. Fazia tempo que ele entrava, mano. O Jackson acabou perdendo. Cara, depois que a gente fez o segundo gol, o Arsenal deu uma broxada gigantesca, tá? O Arsenal deu uma caída forte na partida. Não ataca. Fica lá atrás o tempo todo. Erra tudo. Boa bola. A gente solta no Jackson. Jackson deixa no Enzo. Vem a tabelinha. Cruzamento. Salvou o goleiro, velho. E acabou a partida. O Chelsea empata e no agregado vence. 5 a 2. Estamos na semifinal. Dois gols do homem, tá? Eu tô falando. O cara é quem manda. É o pai do Arsenal. Eu não sei se eu falei pai do Chelsea antes, no meio da partida, porque agora vem na minha cabeça. Mas eu queria falar pai do Arsenal. De toda maneira, seguimos. Olha, eles tiveram mais posse de bola, mais finalização. Foi um jogo que o Chelsea jogou mal e ficou atrás. Mas o contra-ataque funcionou, pelo menos. E a gente foi o melhor da partida, com 8.9 na nota. E só faltou um objetivo, mano. Só um. E olhando aqui as quartas de finais, o PSG eliminou o Barcelona e o Chelsea passou. E no jogo entre City e Real Madrid e Atleta de Madrid e Benfica, a gente vai ter que esperar ainda pra ver o que vai rolar. O goleiro marca dois gols cruciais. E pior que foi, né? Porque, mano, o jogo tava ficando pesado ali. 2x0 pro Arsenal logo no início. Poderia acontecer uma tragédia. E, rapaziada, olhando o calendário, depois dessa maratona de jogos contra o Arsenal, a gente vai agora jogar. Emirates Cup. E depois City. Mano, que mês pesado, né? O problema é que a gente tá cansado, acredito eu, pra jogar aí contra o Tottenham e também contra o City. Emirates Cup, então, vai ser a semifinal. Beleza. Contra o Spurs. Vai ser pegado. E vamos ver como que o nosso jogador vai estar, né? Mano, a gente tem jogado muito. Ó, a gente tá cansado, mas o James é o jogador que tá mais cansado e o treinador veio com o time titular, tá? Titular zaço. Ó, que perigo. Me somar. Mano, vale vaga pra final e o Tottenham já vem vindo. Boa. Cara, agora que eu vi que o meu jogador tá lá fora de posição, mano. Tava lá na frente, viajando lá, dormindo. Vai chegando o Tottenham pressionando, hein? Isso só Tottenham por enquanto. Cara, uma coisa que eu tô notando é que depois da atualização que teve, a maioria dos escanteios a CPU cobra sim, mano. Tocando a bola. Não vai mais bola na área, velho. Boa bola no concours. A gente escapou do primeiro. Escapou do segundo. Não, não. Não conseguimos. A bola é nossa. Agora a bola é nossa de novo. Tocou atrás. Vem o Merino. Jackson. Deixa eu tentar testar o goleiro ali, o Jackson. Vem o Lucas. Adiantei demais. Nossa, ganhei. Não sei como. Deu certo. Jackson. Solta pra gente. A gente vai pra dentro da área. Vai bater cruzado. Gol. E ele cai morto. Ele tá muito cansado. A maratona de jogo é incansável. Quer dizer, é exaustiva. É exa... É exaustiva. E olha só, mano. Bateu de direita, hein. Perna direita. Quatro estrelinhas ali. Talvez fazendo a diferença agora. Olha o Kulosevski. Caramba, mano. Conseguiu passar fácil. Opa. Nem tanto assim, né? E o Tottenham vem vindo. Tottenham vem vindo. O Chelsea defendendo o primeiro tempo. Inteirinho. A gente vai se defendendo bem. Os caras trocam o passe. Vai tentando achar o espaço gris. Mano. Petrovic pegou. Nossa, uma bola na área. Que milagre, hein. Que milagre. Vai ser um escanteio direto. Tira dali. Só chuta. Isso. Pra acabar o primeiro tempo. Melhor. Vamos sair com a zero que tá ótimo. Chelsea não faz uma partida boa. O Tottenham tá melhor. E vantagem mínima no placar. Vamos pro jogo. Opa. Que drible, mano. Que que foi isso? Bola aqui no Enzo. A gente traz aqui pra esquerda. Ia achar o chute, mas não deu. Então vamos tocar. Que que o Enzo tentou fazer, né? Ninguém entendeu. Vai passar lá. Tocou bem. O Enzo vai se mexendo bem na partida. Se manda o Enzo. Ah, mano. Não consegui ajeitar o corpo. E voltou. Eu escantei o curto. O tempo todo. Ó o som. Se livrou. Botou na área. O chute. Que isso. Jogadaça. Cheio do domínio diferente. Ninguém vai marcar o cara? Boa o jogo, mano. Que que aconteceu ali? Todo mundo parou, velho. Esquimze, pelo menos. Jackson tocou pra gente aqui. A gente tenta o cruzamento. Boa bola pro Enzo. Com o cu. Vai fazer. Vicário. Que defesa, mano. Esquenta aí. Bola no primeiro. Fala, trabe. Jackson. Jackson. Gol. Ele faz. Jackson. Pra botar o Chelsea praticamente na final, mano. Impressionante. O Chelsea não vem jogando bem as partidas. Mas consegue vencer. Cruzamento. Quase o gol do Nincucu. E aí o Jackson fez o papel do artilheiro, né? Chegou batendo como tava. Girando o corpo completamente, mano. Quase deu um giro de 360 ali pra fazer o gol, mano. E deu certo. Acabou-se. Acabou-se. O Chelsea passa. O Chelsea segue imparável. Nos jogos de mata-mata a gente vai se dando bem todas. Impressionante. Melhor da partida e nota 9.6. O Jackson também foi bem. E olha só, mano. Mais uma vez que a gente completa aí os três objetivos. E a final vai ser contra o City. Pegado, hein? Rapaziada, 49%. Só falta por cento, mano. Cara, falta muito pouco. Mas isso aqui é muito difícil de chegar nos 50%. Tá maluco? E agora o nosso último compromisso do vídeo é a partida contra o City. É o City que a gente vai enfrentar na final da Carabao Cup, né? Tá rolando de coincidência nesse calendário dessa temporada é maluquice. E olha só. Talvez tivemos sorte. Talvez sim. Mas não quer dizer nada. O Benfica passou de fase e vai pra semifinal. Então pegaremos o Benfica. O primeiro jogo vai ser em Portugal e vamos decidir ir no Stamford Bridge em nossa casa. Do outro lado ficou o PSG, o gigante milionário. Vamos dizer assim, né? Gigante não de título da Champions, mas sim de dinheiro. E o Real Madrid que também é gigante de dinheiro e gigante de títulos. Talvez o time mais pesado do futebol mundial. Então a gente se afastou do Real Madrid e do PSG e vamos pegar o Benfica. Mas aquilo que eu falei, né? Às vezes o Benfica tá jogando uma bola absurda pra ter chego aqui na semifinal, né? Talvez o melhor time da Champions, eu não sei. Mas eu prefiro pegar o Benfica do que o PSG e o Real Madrid. E agora o negócio é o seguinte. Premier League tá praticamente no papo, tá? Falta pouco. Falta um pouco os jogos. E o negócio é, vencer o City agora, a gente abriria mais pontos ainda pra eles. Que são o segundo colocado aí na tabela. Então, cara, se a gente conseguir vencer, vai ser tipo assim, muito, muito bom pra gente. A gente vai botar praticamente uma mão inteira na taça. E com aqueles dois gols que a gente fez contra o Arsenal pela Primeira Liga, a gente chega a 17. A gente deu um pulinho, ó. Deu um pulinho e agora tá até chegando pertinho do Martinelli. Mas falta muita coisa ainda, né? Faltam poucos jogos pra encerrar a Primeira Liga e a gente tem muito gol pra tirar a diferença. Vamos pro treino. É dia de jogo contra o City. O time vai assim, ó. E vamos ver se a gente consegue uma vitória. Seria espetacular. Vamos lá, hein? Contra-ataque já aqui pra cima do City. A gente consegue escapar bem demais se manda ele. Tem a chance. Ai, mano. Deu uma adiantadinha a mais. O Rubem Dias chegou bem. Mas quem sabe descanteio, hein? Vamos lá, vamos tentar. Cruzamento fechado. Fofana. Manda bem, Fofana. Vai, manda bem. O City não consegue encaixar os ataques. Eita. E eu não consigo driblar aqui, né? Acabei perdendo pro baldele. Boa, James. Boa bola, boa bola. Vamos tentar o passe. Isso. Isso. Foi forte, mas a gente conseguiu. Calma. Marcação tá aí em cima. Boa bola aqui no Enzo. Enzo Fernandes. O time toca. Boa bola, Jackson. Vamos tentar o chute cruzado. Uma bomba. Defesaça, hein, mano? Sem dar rebote. Agora, por que minha nota tá tão baixa assim? Não estamos jogando mal pra tudo isso, não. Mais uma vez a gente escapa. Que bola pro James. Vamos dar um suporte aqui que o James não consegue. Já toca no Enzo. Boa bola. Chega no Merino. Merino devolveu pra gente. Olha o chute golaço. Gol. Pode provocar. Vai, filho. Provoca a torcida adversária. Ele faz. Cara, jogada foi linda do time, né? Jogada coletiva. Finalização também foi maravilhosa. Cara, que bolão. A gente escapa ali do Hakimi e solta o pé de fora da área, mano. Uma bomba sem chance pro Ederson. Olha como marca bem o City aqui, mano. Deixou a gente sem saída. A gente acha que o James foi um pouco forte. Ele consegue. Estava lembrando disso aí. Que doideira. Ô, louco. Agora errou feio. Olha o fofana. Tocou aqui direto pra gente. Escapou. Escapou. Opa. Opa. Foi falta. Foi falta. Balder. Deu ali. Um toquezinho por baixo. Bora, Chelsea. Tentar o cruzamento. Cruzamento. Tirou o Rubem Dias. Voltou pra gente. Cruzamento lá atrás. É qualidade. É qualidade. Esquece. Quando a bola aparece assim pra gente, mano, é um perigo absurdo. E aí o Merino sempre cabeceia bem. Notam que o Merino já fez algum gol de cabeça, né? Com a perna direita, hein, rapaziada. Ó, cruzamento no mundo. O Merino aproveitando muito bem ali o cruzamento. O Chelsea nessa reta final de temporada tá imparável, mano. Que isso. E time meio que joga sempre na retranca, né? Saindo no contra-ataque e vai ganhando de todo mundo. O Sucite tá jogando muito mal. Tá errando tudo. Já toca no Nuconcu. Perdeu. Ó, o Rodrigo. Foi, foi... Cruzou mal. A gente pode tentar o bolão do Merino, hein? Vamos lá. Tem o Nuconcu. Cruzamos mal. Cruzamos mal agora. Descante aí. Cruzamento sempre forte aí. Raquinha pega. Vim, 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 vim. Cruzamento lá no meio de novo. Tira. E acabou a partida. 2x0 pro Chelsea. Outra partidaça da camisa 11. A gente cravou nota 10. Bom demais. E é isso. Olha isso, mano. Faltou só um objetivo ali pra gente conquistar. E que vitória pra cima do City. Cara, Premier League no papo. Chegamos a 79 pontos. 25 vitórias. 4 empates. Só 4 derrotas. 53 gols marcados. Um time que marca pouco gol, né? Mas só toma 16. É o time cascuda que eu falo pra vocês. E vamos terminar por aqui esse episódio. Estamos chegando na reta final de mais uma temporada. Fiquem ligados pra saber o que vai acontecer. Será que vamos renovar com o Chelsea? Será que vamos ficar aqui? Será que vamos conquistar a Champions League? Será que a gente vai ser o melhor do mundo de novo? Tem muita coisa pra rolar. Tamo junto e até mais.